Ainda estamos muito no início do campeonato, é um facto, mas tem sido difícil lidar com a situação, ainda não terem ganho um jogo? Não, tem sido muito difícil. O difícil aqui é um eufemismo. Não, 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 tem sido muito difícil. Imagina o que é que é nós pegarmos nestes homens, nestes 22 homens que nós temos, diariamente, e tentar-los fazer crer que aquilo que nós estamos a trabalhar, aquilo que nós estamos a motivar e aquilo que nós estamos a fazer com que eles queiram, por uma contrariedade ou outra, a expulsão de primeiro jogo, a expulsão de segundo, não ter os dois pontos de lance no terceiro jogo e irmos à luta, à luta num quarto jogo que foi de um lance em que nós adormecemos e, efetivamente, o Oliveira Dour aproveitou bem e nós hoje, que tínhamos tudo para vós três pontos, volta outra vez a situação contrária, num lance, efetivamente, conseguiram-nos fazer o golo. É complicado, mas é para isso que nós estamos cá. É para estas lutas, é para estas vitórias, é para estas reviravoltas, porque é com isso que nós estamos a contar. Ponto a ponto, conseguir dar a volta devagarinho, mas nós somos tipo cargueiro. Não se vira assim à toa. Nós viramos devagar, mas quando viramos, tenham cuidado. E aí E aí E aí